Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez quero mostrar um presente que eu ganhei de Natal e de aniversário dos meus amigos, vizinhos, que agora não são mais vizinhos porque não moram mais aqui, mas mesmo assim trouxeram para mim esse presente, me ofereceram e eu gostei muito, sabe? Gostei muito e o presente, para poder dizer que é presente de aniversário, porque Natal é nascimento de Jesus e a minha árvore de Natal está montada aqui por dois motivos, a minha árvore de Natal está montada aqui pelo meu aniversário e pelo Natal que se comemora o nascimento de Jesus, então o meu presente está debaixo dessa árvore de Natal, vocês querem saber o que é meu presente? Gente, dentre todas as coisas que eu comprei com dinheiro ou com cartão, seja lá com o que for, esse foi o melhor presente. Olha lá, o meu presente deitadinho ali, é a Loren. Loren, vem cá com a mamãe, vem. Vem, Lore, vem. Vem, vem aqui com a mamãe. Vem aqui. Olha, gente, meu presente. Loren. Gente, ela está com medo, mas ela está cansada. Ela não dorme dentro de casa, gente, mas eu deixo ela aqui um pouquinho porque ela fica, ela gosta de ficar nesse cantinho. Loren. Loren. Papai, neném, papai. Vem aqui, mamãe, vem. Ah, bebezinho. Vem aqui, mamãe. Loren. Que? Gente, eu vou tentar pegar ela, depois eu volto com você. Gente, voltei. Consegui tirar meu presentinho lá debaixo da árvore de Natal. E aqui está meu presente, olha, meu presentinho. É a Loren. Minha filhinha, meu bebezinho brabinha. Gente, eu fico... Ela é muito nervosa, gente. É muito nervosa, a garota. Olha ela aqui, olha. Pintada no colo da mamãe. É muito linda ela, gente. Olha que fofa. Mas é muito babinha. É muito nervosa, muito... Olha. Sem nervosismo, sem estresse. Você está parecendo aquela cachorrinha. Aí, estopinha. Sem nervoso. Sem nervoso. Olha, 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 olha. Olha lá, olha para a câmera. Aqui. Olha para a câmera. Olha lá. Fala, oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Loren, a nova membro da família. E é. Sabe, foi os amigos da minha mãe que me deu para ela. Ai, gente. Essa cachorrinha é um amor, gente. É um docinho. Eu já aprendi a mamãe. Ela adora morder. Ela adora brincar. Essa cachorra brinca muito, sabe? Brinca demais. Ela gosta de morder orelha. Mas ela é um docinho, gente. Mamãe amou esse presentinho aqui, sabe? Só tem um acidente. Só tem um meizinho. Olha a Loren. Apresenta para o pessoal. Fala oi, pessoal do Tube. Eu sou a Loren. Fala com o pessoal, menina. Deixa de ser nervosinha. Vou ser estressada. Acho que vou ter que ter um rivotril para essa menina, gente. Vou ter que dar. Olha lá, pessoal. Gente, ela já quer brincar comigo. Meu amorzinho. Vocês gostaram desse presentinho aqui chamado Loren? Não fui eu que dei esse nome, gente. Ela já veio com esse nome lá da família dos meus amigos que foram meus vizinhos, mas continuam sendo amigos. Amigos que eu amo de coração. E me deram. Ai, que ela está foda na minha orelha. Olha, gente, o que ela está fazendo no meu cabelo. Olha isso, gente. Bem o antigo dono dela, meu vizinho, falou que ela gostava de puxar cabelo. Não, Loren. Ai, ai. Vem aqui. Eu lavei o cabelo hoje, Loren. Não, amor. Olha lá. Olha o pessoal. Olha lá o pessoal, Loren. Olha lá o pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal do YouTube. Eu sou nova membro da família aqui, tá? Sejam bem-vindos no canal. Inscreve, desça o like e ative o sininho das notificações pra minha mãe aqui bater 12 mil inscritos, tá bom? E não deixa de assistir os vídeos dela, não. Pra poder ela conseguir voltar a monetizar. Ai. Gente, não tem jeito pra ela, não. E uma mordida, mamãe. Amor, ali, ó. Tá. Olha pro pessoal. Fala tchau. Tchau. Beijo pra todo mundo. Já me conhecê-lo. Já me vi-lo debaixo da árvore de Natal, onde eu gosto sempre de tirar meu soninho. Já me cansei muito hoje correr na tarde de criança. Ai. Ela mole pra cor colocado. meu bebezinho. Meu bebezinho. Meu amorzinho. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha ali. Tchum, tchum, tchum. Ai não, pessoal. O pessoal do YouTube quer te conhecer, Lore. O pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube quer te conhecer. Para de puxar meu cabelo. Oô. Não. Mamãe não quer que puxa cabelo. Entendeu? Gente. Você é uma criança. Um bebezinho. Eu amo muito. Sabe? Muito, 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 muito. Eu tô amando ter ela comigo aqui, sabe? Eu tô amando. Só que ela não dorme dentro de casa não, viu? Ela dorme na casinha dela, lá na varanda. Ela dorme aqui na varanda, bem perto da porta. Ai, bebê. Não faz isso. Vem cá. Não fica nervosa. Olha. Olha, gente. Ela nervosa. Aê. Aê. Olha isso, gente. Para com isso. Ai, ai. Ai. Tá doendo. Nervosinha. Nervosinha. Nervosa. 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 Pá. 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 Nenê de engolho todo. Vem engolho. Olha. Calma. Tá vendo isso, gente? Vocês estão vendo isso? Como que ela é? Ela é estressadinha. Isso aqui. Eu tenho que criar bem criadinha. Porque vai ficar uma brabinha. Meu amor. Minha vidinha. Pronto, gente. Já mostrei para vocês o meu presente. Meu presente brabinho. Meu presente estressado. Vai. Lore. Ai. Eu quero me despedir do pessoal. Vem cá, despedir do pessoal. Agora é sério. Vamos despedir do pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E tem um vídeo. Tchau. Fique com Deus. Tchau. E tem um vídeo.